Muitos barulhos para Thiaguinho Lindo Grau, papadizinho pra ele Não, Thiaguinho canta muito, canta demais, entendeu? Dança pra caralho também, entende? Depois eu passo a facinha aqui Bom, larga o beat aí, sei lá que for, meu amor Seu pau, então, vai, solta o beat, tudo bem? I never gonna dance again E não, fill, 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 the gun to no river Ei, estão me falando do seu pau, tá ligado? Mano, já mei lhe deux songs aqui pra ele ficar com nós, o nosso aliado I never gonna dance again Vai, bom, 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 bom Vai ser a stress, é o axé E aí, 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 bom, 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 bom Bo, 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 yeah Oi, oi, oi